A polícia civil de viadutos vai investigar a morte de um homem de 67 anos que chegou sem vida ao hospital Pompeia na manhã do último sábado. O idoso morador de linha Alice, comunidade no interior do município, foi trazido por populares. Segundo eles, o homem foi encontrado caído ao lado de um trator com ferimentos em um dos braços. A máquina estava parada em um matagal ao lado de uma estrada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Passo Fundo, que deve apontar agora as causas da morte.